Nesta semana, em Terra Nostra. Você sabe o que você fez entregando aquele endereço pro Marco Antônio? Sei, minha mãe. E você não acha que está errado? Não. Que maldade. Maldade por quê, minha mãe? Se o senhor Marco Antônio é o pai da menina? E depois ela não me roubou o meu marido? Então. O que o senhor vai fazer? Eu vou buscar a filha que ainda sequer conhece, Mariana. A minha filha. Terra Nostra. De segunda a sábado, duas e meia da tarde e meia-noite e quarenta e cinco. No Viva.